Ok, Pataxó Proa Centro Pataxó Proa Centro Sulis acompanha Popa Boreste Ei Sulis, Popa Boreste Apareci Proa Bombordo Apareci Proa Bombordo Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal, estamos aqui no canal Portuário de Itajaí para gravar mais um navio cargueiro chegando na Portonave Esse navio, ele é um navio especial, a gente está aqui ontem eu vim para cá, mas ontem ele não entrou era para ele ter entrado ontem a uma hora da tarde, porém após o meio-dia a correnteza do rio estava muito forte e foi cancelada a entrada dele, ele ficou para o dia seguinte e hoje, às oito horas da manhã, ele está chegando aqui na Portonave Esse navio, ele é especial por quê? Porque é a primeira viagem dele para o Brasil é o primeiro navio magenta da Ocean Network Express, a One, a navegar por águas brasileiras então a gente está acompanhando a chegada dele aqui, é um marco também para o nosso canal é mais um registro histórico para o nosso canal aqui no YouTube Ele saiu no dia 10 de setembro do porto lá da Coreia do Sul aí ele fez uma escala lá em Singapura e de Singapura ele veio para o Brasil aí ele parou em Santos e de Santos ele está vindo para a Portonave pela primeira vez e a gente vai acompanhar tudo aqui em alta definição para vocês galera, o vídeo em 4K, está assistindo uma televisão grande? muda lá a resolução para o 4K para vocês pegarem umas imagens aí mais detalhadas fica uma imagem mais bonita do que a gente filmar em 1080 às vezes o YouTube automaticamente ele joga lá 1080, 480 se for no celular então muda, coloca em 4K para vocês verem aí uma resolução bem bacana das imagens que a gente está gravando aqui para vocês não posso deixar de pedir também, rapaziada, o seu like para ajudar o canal seu like é muito importante para a gente muita gente, né, poxa, a gente vê aí vídeos nossos batendo boas visualizações e nem um terço de likes galera, dá uma forcinha para a gente aqui infelizmente o YouTube trabalha desse jeito, né tem que ter like para ele poder recomendar o vídeo para mais pessoas e fazendo isso, vocês ajudam muito o meu trabalho a gente a continuar trazendo essas imagens para vocês que gostam da área naval e você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se seja muito bem-vindo, a gente sempre com esse tipo de conteúdo aqui no YouTube voltando a falar sobre o navio, nós temos aí um Loa de 330 metros o que é o Loa, Leandro? É o comprimento do navio de proa a popa, são 330 metros a boca do navio, o que é boca, Leandro? largura da embarcação de Boreste a Bombordo, são 48 metros de largura, né, boca 48 metros, largura capacidade desse navio é para 12 mil Teus o que é o Teu, Leandro? nada mais é do que o container então nós temos aí um Teu, equivale a um container de 20 pés dois Teus são um container de 40 pés então essa é a capacidade de carga dele, 12 mil Teus a bandeira do navio é de Hong Kong e de altura agora esse navio mede aí 62 metros só para vocês terem uma ideia do tamanho que é estar aqui pessoalmente de ver esse gigante comparem aí nas imagens a altura do navio com a altura dos prédios de Itajaí vocês conseguem ver que o navio ele é mais alto do que alguns prédios da cidade então imagine estando aqui pessoalmente pela imagem é uma coisa, pessoalmente aqui é totalmente outra o navio ele é bem grande mesmo, é um navio bonito pra caramba no visto, dá até pra gente se espelhar aí no navio o navio ele está passando agora bem em frente o ferribolt o que é o ferribolt? o ferribolt é a balsa que faz a travessia do rio Itajaí a sul então a gente tem de um lado navegantes do outro Itajaí e essa balsa que faz essa travessia durante a passagem do navio, obviamente as duas balsas, as quatro balsas, são quatro balsas elas ficam paradas até a passagem do navio então quando o navio terminar de passar 100% em frente ao ferribolt aí sim eles continuam a travessia então o navio está passando para as quatro balsas um outro ponto a se observar é que o navio ele não está com a capacidade máxima de carga como ele já parou em Santos, ele já descarregou lá então ele está vindo para cá não com a capacidade máxima de carga geralmente os navios com capacidade máxima chegam em Santos, não em Itajaí ou navegantes mas por que que não chega em navio com capacidade máxima no porto Itajaí ou na porto nave? por causa da profundidade do rio o rio Itajaí sul ele tem atualmente uma profundidade de 14 metros então para um navio com capacidade máxima chegar aqui o rio ele teria que ser um pouco mais fundo o navio One Amazon ele é um navio que faz parte do plano de extensão da frota da One então nos próximos anos eles querem aí investir mais de 20 bilhões de dólares na compra de novos navios, novos containers eles querem atualizações de alguns terminais e além de investimento em infraestrutura digital também então a gente vê que eles querem realmente ampliar bastante a frota eu espero poder gravar mais vezes esses navios da One dessa cor magenta aqui na região porque a One já opera aqui mas dessa cor é a primeira vez o One Amazon ele vai atracar na porto nave a Boreste então ele não girou na entrada mas na saída ele vai ter que girar na bacia 2 nós temos duas bacias aqui no canal portuário nós temos a bacia 1 em frente a porto nave e o porto de Itajaí e nós temos a bacia 2 a nova bacia da evolução que fica na entrada da boca da barra então o navio ou ele manobra na entrada ou ele manobra na saída então de alguma forma ou de outra ele vai ter que manobrar então nesse momento ele entrou direto e na saída vai sim fazer o giro na bacia 2 mas rapaziada a gente está aqui com semanadas de chuva eu não posso perder essa oportunidade de filmar ele na entrada aproveitar esse dia que não está chovendo para poder levantar o drone e não poderia deixar para arriscar filmar o giro dele se amanhã chover é aí estragaria as nossas imagens aéreas por isso eu prefiro vir aqui filmar ele entrando mesmo do que gravar o giro num dia de chuva uma dúvida recorrente aqui nos meus vídeos muita gente comenta praticamente quase a mesma coisa quanto tempo um navio desse fica no porto esse aqui ele vai chegar agora às 8 horas da manhã e amanhã de manhã ele já está saindo da porto nave geralmente ele fica nesse prazo aí de um dia tem navios que chegam na parte da manhã, saem no final da tarde então não é tão demorado assim como muita gente imagina o navio chega no porto e fica ali 4, 5 dias não é demorado assim não, é coisa rápida então amanhã de manhã ele já está saindo aqui da porto nave vocês estão vendo essa fumaça branca que está saindo aí do navio essa fumaça na realidade é um sistema de depuração dos gases que são produzidos pela combustão da propulsão do navio essa fumaça é chamada de scrubber então essa fumaça branca nada mais é do que vapor de água porque eu postei um vídeo faz uns 3 meses atrás e alguém comentou que o navio estava poluindo não tem nada poluindo aí não tá pessoal isso aí não é poluição não vou deixar bem claro aí que às vezes o pessoal que não conhece muito o assunto quando vê um navio desse aqui soltando essa fumaça é capaz de pensar olha a poluição que está saindo desse navio nada disso não então tá aí explicada essa fumaça branca se você é a primeira vez no canal saiba que a gente tem bastante conteúdo aqui da marinha mercante e marinha de guerra nós temos navios da marinha por dentro gravados por dentro do navio o passadiço ali, a sala de comando do navio nós temos imagens de fora dos navios da marinha a gente também tem um vídeo gravado a bordo da lancha da praticagem que a gente foi junto com os práticos ali acompanhar o trabalho da equipe da praticagem durante a manobra de um navio então tudo isso já tá aí no canal eu vou deixar também no final do vídeo a sugestão desses outros conteúdos pra vocês clicarem e assistirem também agora a gente vai levar o drone ali na asa boreste do navio porque eu quero mostrar pra vocês a posição que fica os práticos você que é leigo no assunto, chegou agora no canal não sabe o que é prático, o que é praticagem o prático é o profissional qualificado responsável por manobrar os navios quando eles estão entrando no canal do porto então se não tiver prático a bordo, o navio não entra não é o capitão do navio que manobra o navio que traz o navio aqui no canal do portuário em qualquer porto do mundo é o prático, o responsável que conhece a localização não, então o prático ele sabe a altura da maré ele sabe a força da correnteza do rio ele sabe a altura das ondas aonde tem banco de areia no rio, aonde não tem eu já vi relatos de prático falando que já passou com o navio com a folga da quilha do navio mais ou menos 40, 50 centímetros da quilha encostar no fundo do rio então o prático tem que saber tudo isso aí ele tem que saber a força da correnteza a força do vento, porque o vento também pode empurrar o navio para a margem do rio e encalhar a embarcação então tem que ter uma velocidade certa para andar no rio imagina um navio desse porte vir quase parando de vez com a correnteza forte, com o vento empurrando vai encalhar o navio, então calcula tudo isso aí é uma responsabilidade gigantesca eu passei a admirar demais a profissão da praticagem depois que eu conheci essa profissão então fica registrado aqui no meu vídeo, um grande abraço a todos os práticos do Brasil pelo excelente trabalho que vocês fazem na região portuária afinal de contas, se não tiver prático, o navio não entra se o navio não entrar, não gira o comércio porque boa parte hoje da logística global envolve o transporte marítimo também que é um transporte mais barato do que um transporte aéreo e a capacidade também de carga de um navio é muito mais carga do que um avião então hoje sim, a logística marítima, o transporte marítimo ele é um dos mais importantes do mundo assim dá para entender a importância desses profissionais imagina a responsabilidade dos práticos imagina encalhar um navio desse aqui, o prejuízo milionário que vai gerar para o armador imagina, sei lá, bater um navio desse aqui e vazar óleo no mar, nas águas aí do rio ou quem sabe bater num pier aí, ou numa outra embarcação a responsabilidade deles é gigantesca, cara então não é fácil não ah, Leandro, como é que se torna um prático? é processo seletivo da marinha e agora os quatro rebocadores que estão participando da operação irão começar a empurrar o navio até ele encostar no cais da portonave nós temos umas partes amarelas ali no pier, no cais ali não sei se vocês vão conseguir ver, não sei se dá para ver bem estou pilotando o drone pela telinha do celular não consigo ver bem a imagem aqui quando chegar em casa que eu vou ver se dá para ver os detalhes mas se der para ver aí um quadradinho amarelo no cais aquilo ali é o defensor, aquilo ali faz o amortecimento quando o navio encosta no cais ali funciona como um amortecedor então o navio ele para ali no defensor e não bate direto no cais do porto em seguida eles lançam os cabos para prender o navio para fazer a amarração do navio pessoal, eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo vou deixar as imagens rolando aí no finalzinho se você gostou mais uma vez deixa o like, inscreva-se, comenta, compartilhe o vídeo dessa maneira vocês ajudam muito o nosso trabalho qualquer coisa chama a gente lá no Instagram leandrols01 estamos aqui para responder vocês também lá pelo Instagram um grande abraço, fique com Deus muito obrigado pela atenção até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo